E olha, essa é pra você que gosta da Zona Leste, que gosta de morar aqui no Aricanduva, que quer ter a praticidade de estar pertinho do shopping, de hipermercados maravilhosos, de lanchonetes bárbaras e com facilidade de acesso pra qualquer outro lugar de São Paulo. Eu tô falando do Village Premium. Essa é uma realização vida nova, um projeto que já beneficiou muitas famílias com um apartamento bom, com acabamento impecável, com preço maravilhoso. É pra você que quer gastar pouco, mas quer oferecer pra sua família harmonia, liberdade, felicidade. E é exatamente essa a proposta do Village Premium. Apartamento de dois dormitórios com previsão de quadra, churrasqueira, salão de festas ou jogos e playground. A partir de R$ 280,00 por mês, sem intermediária, o que é melhor, né? E o bom é o seguinte, eles têm aqui tudo pra que você se sinta tranquilo, tem seguro de vida, seguro de desemprego. Então, para de pensar duas vezes, vem fazer uma visita aqui pro pessoal da Biara, que tá com toda a atenção esperando por você, inclusive com o apartamento modelo decorado, muito bonito. A hora que você entrar no apartamento, você já vai imaginar o seu sonho realizado e vai fechar um grande negócio, tá? Importante, gente, é que eles estão de plantão todos os dias. Você pode vir com a sua família, Avenida Aricanduva, 9555. O telefone é 6722-0030. Não perca tempo se você realmente quer dar um passo importante, quer colocar a sua família num lugar tranquilo, num bairro que foi planejado, criado. Pra você que gosta da Aricanduva gostar ainda mais, tem que vir correndo agarrar essa chance. Realização, vida nova, incorporação e construção Rossi e vendas a Biara. Não perca tempo, vem pra cá. Vilas Bramil.